Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Eu sou a Merica Mia, psicóloga, palestrante. É uma alegria estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos aqui na nossa grande família que cresce a cada dia. E se você não conhece ainda o nosso canal, mas gosta de psicologia, teologia, autodesenvolvimento, autocura, então você está no lugar certo. Então, inscreva-se no nosso canal, aciona o sininho, porque a gente sempre faz lives também aqui com vocês, interagindo, você manda e a gente obedece aqui, respondendo essas perguntas, tá? E se você quiser mandar também a tua pergunta, você manda aqui nos comentários, ou então você entra no nosso site, o www.mericamia.com e aí você tem um espaço lá pra você colocar até o codinome, se você não quiser colocar aí a tua identidade e a gente preserva mais, a gente mantém a pergunta aqui, porque a pergunta vai ajudar um monte de gente. Tá legal? Esse é o nosso objetivo aqui no canal. E hoje nós vamos responder uma pergunta aqui, que quem mandou foi a Márcia Leal Oliveira. Ai, minha amiga querida! Olha só, a Márcia, gente, ela está sempre presente aqui nas nossas lives e ela pediu pra responder uma pergunta aqui, ó. Ela diz assim, ó, Meire, eu queria que você falasse sobre o riso. Eu sou muito risonha, eu, olha, eu amo dar risada, mas tem pessoas que não gostam muito que eu ria? Abraços e beijos, obrigada, Márcia, querida. Olha só, o riso é legal, sorrir é bacana, mas realmente, Márcia, tem alguns momentos que não é legal a gente ficar rindo demais. Porque isso pode soar como uma indiferença, como um pouco caso, ou até como uma chacota. Pois é, porque dependendo do caso, a gente sempre tem que ler o contexto. Pra gente não ficar, sabe assim, aquela pessoa viaja andando? Sabe, a gente sempre tem que olhar o contexto, porque tem alguns contextos que rir demais pode ser inconveniente. Por exemplo, numa situação onde as pessoas estão resolvendo um problema, numa reunião, em coisas desse tipo, onde as pessoas estão usando a sua concentração, pessoas que riem demais acabam sendo chatas, é inconveniente, é desagradável. Então, tudo tem o seu lugar certo, tá? Então, assim, é bacana que você ria, é bacana que você sinta essa alegria, mas é também bacana que você dê uma olhadinha no contexto, dê uma leitura ali, por exemplo, às vezes a pessoa tá lá, sei lá, na academia, tá lá se concentrando, ou numa aula, alguma coisa assim. Então, não é bacana. Uma outra dica legal também, é o seguinte, no meio de uma reunião, que é uma reunião importante, e se você que é mulher está no meio de muitos homens, é legal que as mulheres nem deem muita risada, que elas nem sorriam demais, porque até o sorriso da mulher, imagina, né, tá todo mundo lá, sério, e a mulher assim. Não é legal, nem um sorriso, não precisa nem dar risada, mas só o sorriso assim, na hora, fora do contexto, não é bacana. Então, os homens, eles expressam muito pouco, eles trabalham muito pouco os músculos da face. Então, numa reunião de negócios, você que é mulher, faça um esforço também de sorrir menos, porque o sorriso para o homem é como se fosse um sinal verde para uma conquista. Então, na cabeça dele, ele parte para outra coisa, sabe? Então, é bacana que a gente entenda essas leituras inconscientes, e a gente use isso da melhor forma possível, tá legal? Outra coisa que eu quero falar para vocês, se você quer saber mais sobre o poder do sorriso, usar isso a seu favor, não só na linha social, mas também na profissional, eu indico aqui, ó, o meu livro Pílulas Mágicas para o Sucesso, tá? São mais de 60 dicas de comportamento, mais ou menos como essa que eu quero te mostrar aqui, tá vendo? Aqui, ó, você tem aqui o poder do sorriso, são várias dicas em tópicos para você, bem bacaninho, ó, curtinho, tá vendo? E, assim, é tudo baseado em comportamento, porque o nosso foco aqui é que você mude para melhor, e que você traga o conceito na prática, porque hoje o nosso grande problema é que as pessoas pensam, mas não fazem, e é isso que faz com que as pessoas adoeçam. Essa é a grande causa da ansiedade, essa é a grande causa depois das depressões, né? Porque é muita frustração você querer fazer uma coisa e você não conseguir, tá legal? Então, o sorriso, ele é maravilhoso, o sorriso abre portas, o sorriso diz para as pessoas, sejam bem-vindas, aqui você aceito, aqui eu quero você aqui, você é importante para mim, então é extremamente importante o sorriso, mas tem a hora certa da gente usar, tá legal? Gente, eu quero dizer para vocês também, ó, se vocês gostaram do livro, e se vocês querem saber mais sobre comportamento, então vá para o nosso grupo no Telegram, é gratuito, você baixa o aplicativo Telegram, e aí você busca lá, Meire Camia Ser Sucesso, tá? E aí você já participa do nosso grupo, todos os dias tem coisa nova lá, tem, é, a gente troca ideias de uma forma muito mais intimista, do que aqui pelo nosso canal, tá legal? E se você quer crescer, quer mais ainda, então faça parte do nosso processo de mentoria online, são várias ferramentas, que vão fazer você sair dessa casquinha aí, que está na sua vida, e você florescer como realmente merece, esse é o processo do empoderamento, tá legal? Um grande beijo, muito carinhoso, manda sua pergunta para cá, obrigada por estar aqui, compartilhe o vídeo, dê um like, um sininho, e um comentário, e interaja comigo de alguma forma, eu estou muito grata, beijo, até a próxima!